Bruna, se não colocar a manteiga no merengue, tem algum problema? Gente, vamos lá. Você quer fazer merengue ou você quer fazer buttercream? São duas coisas totalmente diferentes. O buttercream é um creme de manteiga. Ele pode ser feito com base de merengue. O que é o merengue? Merengue é clara de ovo batido com açúcar. Ele tem três tipos de métodos de preparo. A gente tem o merengue francês, que é o merengue batido com açúcar cru. Não tem nenhum tipo de coquição. E é um merengue bem fraco, porque ele não tem estrutura nenhuma. Depois nós temos o merengue suíço, que a gente junta clara com açúcar. Leva ele no fogo até atingir uma certa temperatura. Bate esse merengue até esfriar. E a gente tem o merengue italiano, que a gente faz uma calda de açúcar até atingir uma certa temperatura. E verte essa calda de açúcar nas claras batidas e vai batendo até esfriar. O suíço e o italiano são os merengues mais firmes. Se eu quero, por exemplo, fazer um suspiro, que merengue que eu posso usar? Qualquer um dos três. Você pode usar, inclusive, o francês, que é o que não tem coquição. Mas como ele vai para o forno, você pode assar esse merengue e fica ótimo, maravilhoso. E você pode usar os outros dois também. Uma pavilova. Você pode usar qualquer método de preparo. Sendo que o suíço e o italiano são sempre mais fortes. Macarrão, gente. O macarrão é feito com base de merengue. Que merengue? Ou suíço ou italiano. Sempre os mais fortes. Então, assim, o merengue é uma base para outros preparos. Ou então, é ele. Ah, quero fazer um merengue para espatular um bolo. Vou fazer um merengue suíço ou um merengue italiano. Nunca o francês, tá, gente? O francês só serve para o forno. Tá? Para assar suspiro. Nunca o francês para esse tipo de preparo. A gente não pode comer ovo cru. Não pode dar ovo cru para o nosso cliente comer. Tá bom? Então, o merengue, ele é uma receita que pode ser usado para outras preparações. O Butter Queen, ele é isso. Ele é uma preparação feita com base de merengue. Então, eu vou lá. Vou fazer um merengue suíço ou um merengue italiano. Nunca um merengue francês, tá? E aí, eu junto a minha manteiga e viro o Butter Queen. Se eu não colocar manteiga no merengue, não é Butter Queen. É merengue. Tá bom? E aí, a gente tem o Butter Queen só de merengue, Bruna? Não. A gente tem também o Butter Queen francês. Que muita gente, né, usa o gatilho do francês e acha que é um Butter Queen de merengue. Mas não está escrito merengue. Só está escrito Butter Queen francês. Ele é um Butter Queen feito com ovos inteiros. E aí, a gente cozinha esses ovos inteiros com uma calda de açúcar e coloca manteiga. Então, se eu não coloquei manteiga no meu merengue, eu tenho só um merengue. Eu não tenho um Butter Queen de merengue suíço. Um Butter Queen de merengue italiano. Um Butter Queen de merengue italiano.